Ah, cara, finalmente. Você gostou dos áudios do meu pai? Adorei, adorei. É do nada que ele mandou um caminhão, então por quê? E eu falei pra ele, pai, por que você mandou esse caminhão? Aí ele me mandou, cadê, ele me mandou uma mensagem aqui, eu falei, que diabo é isso? Aí ele mandou, relique caminhão de 1963, é o modelo LP321. Aí eu, ah, tá. Tá bom, fez sentido. Massa, massa, que legal. Bem, amigos do Peladranete, entramos ao vivo. E aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu estou aqui com essa fera, estou aqui com ele de volta, Douglas Lira. Tudo bom, Douglas? Sumiu, Douglas. Tinha que ir na zoeira? Douglas, tá no mudo, Douglas. Porra, eu respondi com maior empolgação. A competência voltou bem, hein? É, e o pior que eu falei é exatamente isso, voltei com meus dados aqui, com toda a informação. Eu assisti dois vídeos do Futirinhas e um do Desimpedidos, agora eu estou pronto. Puta, desaprendeu então, que sabia. Eu sei fazer top 10, melhor chute. Vocês vão fazer histórias emocionantes de jogadores, que é isso que é o Futirinhas hoje. A emocionante história de Gabriel Jesus. A emocionante história de Lukaku. A emocionante história do meu pau. Ah, vai se foder, Douglas. Eu fico desgraçado ainda como o Dudu não olha pra câmera direito e fica com aquele sorrisinho dele envergonhado. Caralho, 10 anos, mano. 10 anos fazendo vídeo e fica... Vai, vamos parar de falar mal do Dudu. O Pedro também não é bom. Vamos falar mal do Dudu. Então, estamos aqui também com o Pedro e tudo bom, Pedro? E aí, Gabu, quase que eu não chego, hein? Quase. Estava na hospita, Gabu. O que você estava na hospita, Pedro? Teve campeonatinho de futebras ontem no trabalho e saiu o meu diagnóstico. Contusão na munheca. É verdade, cara. Eu tenho uma quebradinha na munheca. Quebradinha não, né? Só músculo. Mas eu tomei ajeção, a inflamatória, agora é gelinho. Que bom que você está bem, Pedro. Passa uns gelocos no braço aí, quem está aqui na minha vida. Tudo bom, Gabu? Tudo bom, Gabu? Graças a Deus. E se Deus quiser, estaremos bem aí por mais vários programas. Isso aí. Gelocos é bom demais. Gostoso demais. Põe no leite, Douglas. Um gelocos. Então é isso aí. Vamos falar um pouquinho de futebolzinho? Vamos parar? Vamos. Boa, vamos. Você quer ir? Você quer ir? Eu tô deixando isso aí na frente. Então vamos, meus amigos. Eu não gosto de ir na frente. Por que você não gosta de ir na frente, pô? Da frente tem primórdia. Vamos provar. Vamos puxar aqui o programa de hoje e vamos começar falando um recado rápido de aniversário do Testosterias, Douglas. Ai, meu Deus do céu. Ele está envelhecendo, Vitor. Tem oito aninhos aí. Tem oito aninhos aí. Iremos comemorar neste sábado aqui na Chopperia Liberdade, onde foi nos últimos dois anos. Eu espero a sua presença. Você, meu querido ouvinte, tem um evento aí, o link no post aqui desse programa no peladranet.com.br Para você confirmar, ver lá os detalhes. Sábado, a partir das sete da noite, na Chopperia Liberdade, vai muitos dos caras aqui. O Queoma, o Edmarcos, o pessoal que posta para a gente no Instagram, na fanpage do Peladinha. Queoma está sempre, né? O Carlos, né? Nosso Carlos. Mano, isso é muito maldade, meu Deus do céu. Temos 14 pessoas confirmadas até agora, pouca gente confirmada, então, por favor, quem for, que a gente vai voltar de ir, confirma lá para me fazer feliz, porque eu estou achando que não vai ninguém, e se não for ninguém, nem eu apareço, hein? Confirma, mas não confirma igual o Adriano e o André lá. Confirma, mas não vão. Porque, olha, o Vitor ficou chocado, Peide. Ele falou, ô, o André, ele chamou dois amiguinhos lá, né, os meus amiguinhos Adriano e o André falou, ô, eles confirmaram, eles vão. Falei, Vitor, eles não vão. Não, mas eles confirmaram. Falei, Vitor, você é a única pessoa que confirma o evento e vai. O resto do mundo não vai. Olha só, vamos falar o seguinte. Choupiré Liberdade, dia 18 de agosto, às 7 da noite. Cobra a entrada lá, é quinzão só para entrar, mas lá dentro é um ambiente muito gostoso. Todo mundo que foi nos outros adversários dos textos, adorou. Foi muito legal, se embebedou, curtiu bastante. Então, convido você, ouvinte, a ir lá, curtir com a galera do Pelado aqui, e se estiver lá, não sei ainda quem vai do Pelado, para ser sincero, eu sei que eu vou, não sei quem mais. Então, espera aí e descubra no dia quem vai. Pode ser que não vá ninguém, pode ser que vá todo mundo. Então, convido. Se for um fracasso... Tô com dó. Eu tô com dó, tá vendo? Porque se for um fracasso, eu me fudir, eu vou ter que aguentar o ouvinte lá. Mas vamos lá. Enfim, já que falamos do aniversário do Testosta, essa foi a pior propaganda de evento que eu já fiz na minha vida. Mas... Animador. É sincera, tá? Eu vou estar lá, gente, vamos lá. Enfim, vamos falar um pouquinho de futebolzinho agora, nesse momento, eu dizer que não comentaremos os jogos da Sul-Americana, que tem hoje, que acontecem antes da gravação. Ufa! Esses eu não vi. É, porque não aconteceram ainda. Botafogo Nacional do Paraguai, Collum e São Paulo, e defensor contra Fluminense. O São Paulo que está aí sempre usando o Collum. Olha que piada antiga, o Mofobics, não vou fazer ela mais. Mas vamos falar o quê? Copa do Brasil, também não vamos comentar, que tem o jogo de Palmeiras e Bahia hoje, e o jogo de ida na Fonte Nova foi 0x0. Vamos aqui comentar, então, do Peide. O nosso assunto de hoje é Copa do Brasil. Boa! Legal demais! Do Peide. O que foi? Está rindo, eu não entendo. O que você falou? Vamos comentar, eu seguir. Do Peide. Do Peide. Você puxou o Doge, aí falou. Ih, eu não entendi nada. Peide. Vamos começar, falando de Copa do Brasil, começar com o jogo mais polêmico do Peide. Não, vamos começar com coisas que não tem graça. Hoje eu estou igual ao Doge, só para avisar. Vamos começar que não tem graça. Vamos começar pelo Chapecoense 0-Corinthians 1. O resultado do primeiro jogo tinha sido 1x0 para o Corinthians, também no agregado 2x0. O Corinthians foi classificado. Antes de sair o gol do Corinthians, teve um gol do Rafael Thierry, que foi anulado depois do uso do VAR, num lance polêmico para Chapecoense, mas bem anulado, né, Peide? Sim, bem anulado. Tá bem anulado. Bonito, eu gosto do gesto, é aquela adrenalina, eu fiquei tenso aqui, né? É legal, eu gosto também. Foi até rapidão, cara, não demorou nada, foi rapidão. Rapidão, olha aí, mais uma vez provando que está dando certo essa experiência da Copa do Brasil com o VAR aí. Mas teve também o gol de falta do Jadson, que aí sim 1x0 do Corinthians, que admitiu que foi sem querer, Peide. É, foi sem querer. Negócio, bola lateral, ele chuta em direção ao gol, mas para cabecear, né? Entrar, entrou. Exato. Ele tentou cruzar, botar a bola na área, foi aquele cruzamento forte em direção ao gol. Se o goleiro bobear, entra e entrou. E foi um belo gol sem querer do Jadson. Parabéns, Corinthians, classificado para a semifinal da Copa do Brasil. E pega justamente o Flamengo, que venceu o Grêmio também por 1x0. Primeiro jogo que tinha sido 1x1 fora de casa, ou seja, o Grêmio penou por ter empadado em casa, né? Porque, olha, perderam de 1x0 no Flamengo no Maracanã, normal, gol do Everton Ribeiro, e sacramentou a vitória e a classificação rubro-negras para as semifinais. O jogo foi bem melhor. Melhor que o jogo do Corinthians. Foi animado. O Grêmio teve até chances de empatar, mas não conseguiu. Mas o Everton Ribeiro fez até um gol bonito, que ele pegou uma sobra de fora da área. E eu gostei. Você viu o gol do Flamengo, Pedro? Eu não vi. Não vi nada. Gostei de um detalhe, porque o Paquetá, ele tenta dominar a bola, ele dormia na hora de pescoço, de gogó. Por quê? O nome do cara é Paquetá? Sim, Paquetá. Você tá de sacadagem comigo. Gosto que o Douglas vem. Aliás, eu tenho que falar uma coisa sobre o Flamengo, Pedro. De alguns programas atrás, eu chamei o técnico do Flamengo de Marcelo Barbieri. E esse é o nome dele. Nosso prefeito. É, então. Quem vai entender, o nome do técnico do Flamengo é Maurício Barbieri. Eu chamei ele de Marcelo porque é o nome do prefeito de Araraquara. E aí eu confundi. Eu pensei, no Mar Barbieri, a gente vive chamando o Mar de Marcelo. Na hora saiu o Marcelo Barbieri. Foi um trocadilho. Na minha mente, mandou o Marcelo Barbieri ali. Eu peço perdão a quem me corrigiu. Eu sei que o nome dele não é Marcelo, tá, gente? É que às vezes na dislexia aqui isso é rápido. Mas, olha aí, um belo jogo entre Flamengo e Grêmio apesar do resultado magro, da vitória magra, o Flamengo mereceu a classificação, pelo visto aí, Pedro. Mereceu. Bom pra eles, né, Vidani? Porque agora vão passar com tranquilidade do Corinthians, cara. Já consigo sentir o cheirinho desse título na Copa do Brasil do Flamengo. É, pode. Na final, pelo menos, vai estar, cara. O Corinthians tá muito mal, cara. O Corinthians... Os caras do grupo do Corinthians, Vidani. Os meus amigos aqui mandaram... Cara, que jogo horrível, cara. Não deu pra assistir, eu ficava zapeando pra ver um pouco o Grêmio e o Flamengo. Juro por Deus, cara. Não tem jogo, cara. É horrível. Mas eu não duvido nada, não tem nada. Não duvido nada, porque Copa do Brasil, velho, às vezes é um jogo cagado com empate, com gol achado. Não dá pra dizer. Matamata é matamata. E ainda o Pedrinho lesionou no aquecimento, cara. O único que tem alguma coisa diferente lá do Corinthians. Enfim, de um lado da chave temos Corinthians contra Flamengo e do outro, o Bahia ou o Palmeiras ainda estão disputando uma vaga, mas a outra vaga ficou com o Cruzeiro que perdeu pro Santos de 2x1 em casa, no Mineirão. Tinha vencido na Vila Velmiro por 1x0, no agregado 2x2 e aí nos pênaltis venceu por 3x0. Conta um pouquinho da história do jogo aqui, Pedro. Pra você, o Vente que não se tocou? O Cruzeiro achou que tava ganha, hein, Vidal? O Cruzeiro abriu o placar fácil com o Thiago Neves. Achou ali um gol no canto do Vanderlei e ele chutou. Você achou pra ver esse gol, Pedro? Eu vi. Achou falha do Vanderlei? Não. A bola passou embaixo do Vanderlei, mas também não achei falha, não. Achei que o Thiago Neves chutou bem, foi um chute rasteiro, difícil de pegar. O Vanderlei não teve muita culpa, não. Agora, aí o Barbosinha, o antigo Gabigol, fez o gol de empate de fora da área, um belo gol de fora da área do Barbosinha, hein? Eu me recuso a falar que foi belo, Vidal. Foi belo, o gol foi bonito, o gol foi ok. Não posso falar isso. O segundo gol do Santos. Você achou, Douglas? Achei bem mais ou menos. Quantos pênaltis, Douglas? Eu vou dar aqui, ó, pênaltis, na escala de cinco pênaltis, né? Que é a nossa, né? A métrica. A métrica é cinco pênaltis, né? Eu vou de dois pênaltis e um cabelinho, assim, uma franjinha, assim. Franjinha do Brulé? Uma franjinha do Brulé? É, uma franjinha do Brulé e um domidãozinho. Brulé, o Brulé é ruim. Não, o Brulé tá meio dominó na capa do álbum. Já que tinha dinheiro, hein? Eu tô até agora tentando entender esse dominó, não faz sentido. É o máximo. Faz de moranar tudo. Ele bateu um peteleco lá e cai todo mundo, porra. Ele faz show de mágica durante as músicas. São os planos de Deus. Mas o clipe, ele justamente dá um peteleco no dominó. Ele dá um peteleco. Ele faz vários jogos lá. Esse é o contexto do dominó. O truco vai ser a próxima música. Exato. Vai ser carteado. A próxima vai ser bingo. Aí ele vai passar por todos os jogos de azar. Mas vamos falar aqui, sem sacanagem com o Brulé, vamos falar de Cruzeiro e Santos. O segundo gol do Santos foi um gol do Bruno Henrique de cabeça depois do cruzamento do goleiro, goleiro não, do garoto, Rodrigo. Rodrigo, o melhor jogador do Santos, inclusive, na minha opinião, nesse ano, o Rodrigo garoto lá. E virou o jogo o cabeceio do Bruno Henrique. E aí, Peire, jogo apertado, difícil. O juiz dá quatro minutos e acréscimo no segundo tempo. Vai indo para os pênaltis. Vai acompanhando, Doug. Foi polêmico, Doug. O Cruzeiro, Douglas, tem uma falta a seu favor. Juizão, vai lá, dê um minuto a mais para a galera poder cobrar a falta e tal, o jogo poder continuar. cobrou-se a falta, contra-ataque para o Santos, bicaram a bola para frente, Gabigol domina a bola, ele e o goleiro, o juizão apita o jogo, acaba o jogo. Caralho, como assim, mano? Olha, eu vou dizer, por mais que eu odeie o Barbosinha, o Gabigol, etc. Que roubo do caralho! Que louco de tagada! Caralho, nossa! Olha, Peire, se fosse o meu time, eu ia estar maluco, cara. Imagina o palhaço Bucetinha, verdade? Eduardo, o palhaço Bucetinha deve ter ficado maluco. Nossa senhora! Nossa, que roubadeira, cara. E o Cuca falou uma coisa que é muito verdade, eu concordo com o Cuca, porque olha, ele saiu do jogo puto, porque ele falou, ali, eu vi que a gente perdeu o jogo, porque o time do Cruzeiro inteiro foi concentrar pra bater pênalti, e o nosso time ficou em cima da arbitragem desesperado, gritando, como é que você faz isso, seu maluco? Foi um roubo absurdo. Aquilo, eu acho que é, porque você vê o replay, o juizão, ele apita quando a bola tá no ar, acho que ele jamais imaginou que essa bola para no pé do Gabigol. Mas que cagada e inacreditável, principalmente porque não tinha passado o minuto que ele deu de acréscimo ainda. Não, é, tem que esperar, se ele deu um minuto, pô. Exato, tem que esperar até o fim. Mas peraí, a bola tava na grande área ou a bola tava tipo voando no meio do campo e ele apitou? A bola tava no meio do campo, mas o atacante do Santos tava com ela dominada já, Doug, ele tava indo, ele e o goleiro, cara. Ela rebateu, Doug. Nossa, mano, não, cara, que isso, até eu apitando isso eu não faria muito. Jamais, impressionante. E assim, eu fiquei puto. Era tipo o Gabigol correndo pra um touchdown. Eu fiquei puto que a desculpa do Mano Menezes, isso me deixou puto, cara. O que que ele falou? Eu não ouvi. Ele falou, o juiz deu esse minuto pra gente bater a falta, não é pra beneficiar o infrator. Falou, mano, no primeiro que não tem que esperar bater falta nenhuma. Tem nada a ver com a outra, Primeiro que o juiz se ele quisesse encerrar o jogo ali na falta ele podia. Não tem que esperar porra nenhuma. Segundo que, cara, a partir do momento você dá mais um minuto tem que cumprir um minuto, cara. Porra, que porra é essa? Puta que pariu, aí vai. Lógico, então ele nem dá um minuto, três pênaltis. O primeiro foi sensacional, cara. Sensacional. Um puta goleiro, né, Pedro? O Fábio é um puta goleiro não é de olho. Ele buscou a bola no canto e foi forte, cara. O Bruno Henrique, o Rodrigo e o Giamota perderam os pênaltis pro Santos. E olha só, só pra deixar uma última informação aqui, sabe o que é o artilheiro atual da Copa do Brasil, Pedro? E com quatro gols? Jadson. Barbosinha. Barbosinha. É demais. Gabigol empatado com o Rômulo do Havaí e o Neilton do Vitória. O Romero é vice-artilheiro com três gols. Ah, ele chega. Mas olha, eu vou dizer que pro torcedor santista aí, pro nosso querido amigo Luiz Falck, que vive chorando, porque, ai, meu Santos, meu Gabigol, vive chorando no grupo Facebook. Dessa vez você tem razão. Pode chorar. Tá liberado o choro, Luiz Falck. Vai lá, faz um tópico assim, eu vi, Dani liberou o meu choro, posso chorar. Vai lá, pode chorar que eu tô permitindo. Ninguém vai te criticar. Se criticar, eu vou por mim. Isso. Eu não vou comentar também. Não, não tem que comentar também. Ninguém tem que se condolecer do choro alheio, mas ele pode chorar ali, porque é merecido. Puta que pariu. Fazia tempo que eu não via um erro de arbitragem que me revoltava tanto, cara. Esse me revoltou. Nossa, cara. É esse o comentário? Quem é que vai pegar? Não, pera aí, eu quero saber, o comentário que eu dou aqui. Nossa, cara. Calma, vamos, vamos. Não, eu realmente, eu realmente estou imaginando aqui a situação e imaginando exatamente o que você falou. Tipo, o torcedor tá lá, aí ele vê, mano, aquele tipo, chance claro. Se vai, cara. Não, ele vê aquele, aquela esperança, assim, ó, tipo, em caixa alta, assim, gritando, assim, no campo, assim, ó, esperança, chance de gol. Aí, de repente, o cara fala, pica, bom, foda-se vocês. Mano, se fosse nos anos 90, caralho, velho. Comiam uma porradaria nervosa ali com o servo. Esse cara tava morto, velho, esse cara tava morto, cara. Mas, cronômetro de basquete, pica, bom, ralou, acabou, arremessou, arremessou. Feli, pra defender o juiz, porque ele sabia que não ia sair nada. Mas foi de proposta. Eu saberia que, então tá bom. Então se eu perder, ele pode deixar. Chegamos, Douglas Lira, pra aquele momento onde você pega seus ovos e frita um ovo pra mim? Por que que o momento é esse, Douglas? É um momento rapidinho. É a hora de apanhado. É a hora do melete. Primeira rapidinha. Super Copa da Europa. O Atlético de Madrid bateu o Real Madrid por 4x2 na prorrogação e foi o super campeão europeu. Olha aí, Pedro. Ah, eu creio que ele saiu, né, Vidal? Pois é, fez falta o Cristiano Ronaldo, P? Você acha que não? Será que fez, Doug? Eu não assisti. Vamos passar a bola pra Doug. Mano, o Cristiano Ronaldo, se ele fosse contratado pro Bahia, eu passava a acreditar no Bahia. Pois é. O empate no tempo normal foi por 2x2 com o Diego Costa abrindo o placar com um minuto de jogo. Benzema empatou e o Sérgio Ramos virou de pênalti. Aí o Diego Costa empatou de novo ainda no tempo normal. Na prorrogação, Saul Níguez e Kock fecharam o placar. E aí o Atlético de Madrid comemorou aí contra o Real Madrid que eu não boto fé nenhuma nesse Real Madrid sem o Cristiano. Não se reforçou ainda e ainda pode perder mais peça. Mano, só contratou o Curto até agora, velho. Não, tá tão louco, vida. Tão maluco. Isso que o goleiro também não era tanto problema pela Champions que fez o... Pois é, o Navas não foi problema não. Mas ele é criticado pra caralho no Real Madrid desde que chegou ninguém nunca comprou o barulho dele. Não, foi boa a contratação do Curtois, mas tem que contratar lá na frente, cara. Perdeu o Cristiano. Cara, é difícil porque assim, você perde o melhor jogador do mundo e você não contrata ninguém se aceita que o Vinícius Júnior vai cumprir a parte dele, mano. Para. Não, gente. Nem pode, né, começar assim. Não, tem que botar a expectativa melhor. Vai queimar o menino, cara. É, mesmo o Asensio, cara. Mesmo botar essa expectativa no Asensio que é prata da casa. Não façam isso, mano. Tipo, é uma loucura. E esse jogo foi a prova. E tem uma coisinha que eu vi nesse jogo, eu tava assistindo ali as reportagens do Esporte Interativo. Ah, que gostoso. A Tati Mantovani, a Tatiana Mantovani, que é a repórter do Esporte Interativo, ela cobre o Real pelo Esporte Interativo há muito tempo. E ela perguntou pro Marcelo depois do jogo sobre a ida pra Juventus. E sabe qual foi do Marcelo? É! Achei que ela ainda tava falando sobre o ano, cara. É, o novo... Eu vou, mas vou dizer que não vou. Cara, quando você não nega uma pergunta dessa, você confirma, bicho. Na minha cabeça é assim, tipo, eu te pergunto, você vai pra Juventus? Ele fala, eu não posso falar sobre isso. Ou seja, no mínimo, tem conversa aí. No mínimo. Lógico que tem. Então, pra mim, o hype é real e eu já tô na expectativa de reviver essa amizade linda de Cristiano Ronaldo e Marcelo. Isso, os filhos brincando. O filho do Cristiano Ronaldo falando que os pais são lindos e ele, foda-se, o Marcelo é meu amigo. E essa coisa gostosa é demais. É bom demais. Pior que eu tava vendo aqueles vídeos compilados de brincadeirinha deles. Porque amizade gostosa, né, cara? Realmente. Eu quero eles juntos. É um bromance muito gostoso, Douglas. Eu acho gostoso também. Segunda rapidinha. Após 10 jogos e derrota pro Palmeiras no domingo, Jorginho é demitido do comando do Vasco. Eu preciso comentar isso aqui. 10 jogos. Saiu da Copa, Jorginho chegou, falamos, agora vai. 10 joguinhos e já foi embora, Jorginho. Mas eu concordo porque perder pro Palmeiras é uma vergonha que a gente tem que demitir alguém. Dá os estéticos, Vidal. Você tem vitórias? Não faço ideia. Não peguei nem estéticos porque eu também odiei essa passagem do Jorginho pelo Vasco. Eu detestei. Jorginho semzinho não é o que eu quero. E vem, óbvio já pra... Então, estão falando no Jair Ventura, mas sei lá, que ano pro Vasco, cara, foi Zé Ricardo, Jorginho, vamos pro terceiro técnico no ano. Difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que agora quem vier tem que ficar pro ano que vem, mesmo se derrubar o Vasco. Não tem jeito, cara. É, vai. Agora confia em alguém, mano. Deixa o cara trabalhar, vai fazer o quê? Vasco não é fácil. Mas não vai cair. Não vai cair. É, não sei, né, gente. Terceira pedida. Após apenas três jogos, Alberto Valentim, o treinador gato, é demitido do Pirâmides, seu clube do Egito. Lembra aquele cenário do Botafogo, Pedro? Ele foi lá pro Pirâmides treinar um filme físico? Agora, durante a Copa. Alberto. Alberto, Beto, Caru? Alberto Valentim parece nome de personagem do chiconismo, mas ele é... Cara, Alberto Valentim pra mim parece nome de anão. Eu imagino o anão quando fala Ah, isso aqui é o meu amigo, o Alberto Valentim. Eu já imagino aquela vozinha de ele e ele fala É gigante léu. Enfim, o Alberto Valentim é o treinador que era o treinador gato. Imita o pet, Vida. Você consegue imitar o pet? Não, o moleque imita o pet hoje. É maravilhoso. Tenta imitar, Vida. Não, não vou imitar. Você é bom também pra imitar. Pera aí, vamos falar o seguinte. O Alberto Valentim é aquele treinador gato que surgiu no Palmeiras, foi pro Botafogo, foi campeão carioca esse ano e deixou o Botafogo em boa fase pra ir pro Pirâmides do time milionário do Egito. Contratou o Rodriguinho, o Keno, gastou 23 milhões, Carlos Eduardo do Goiás, o Ribamar. Deixa eu ver se ele é gato, mano. Pesquisa aí, não é a mão. Vamos ver. Vai ter o leite dele. Tá que pariu, velho. Roberto Valentim. Caralho, o cara parece, sei lá, propaganda de... Relógio. De relógio? É, cara. É o Alberto. Oriente. Por que você enviou um cara gato na propaganda de relógio, Douglas? Ah, não sei, né, cara? Eles acham que quem usa relógio ainda é gato. É verdade. Boa pinta, hein? Boa pinta. Boa pinta. Boa pinta. Boa pinta, pinta. Eu vou contar pra vocês uma coisa que talvez mereça até a vinheta de fato bizarro da semana. A gente vai pensar no final dessa rapidinha. Mas olha só, ele gastou pra caralho com o time e ele bateu de frente com o Sheik Árabe, o Turquial Sheik, que tava irritado com o desempenho da equipe. No primeiro jogo, eles venceram com um gol aos 49... Ele durou três jogos na frente do time, né? No primeiro jogo, eles ganharam com um gol aos 49 do segundo tempo, ou seja, uma vitória, certo? Sim. No segundo jogo, eles empataram em casa por um a um com um gol do Keno, que foi a contratação indicada pelo Alberto Valentim. Aí depois do segundo jogo, o Sheik ficou puto com o Ribamar, que era do Atlético Paranaense, e pediu pro Alberto barrar o Ribamar. O Alberto não só não barrou o Ribamar, como o Ribamar fez dois gols na vitória de dois a um sobre o El Genshi, cara. Ele fez dois gols e aí o Sheik, em comemoração, demitiu o treinador. Olha, três jogos? Foi isso mesmo? Três jogos e duas vitórias e ele foi demitido. Nossa senhora. É um pouquinho pior que aqui. Merece o fato visal da semana pra vocês ou não? Merece. A gente viu a foto dele. O juiz lá que apitou também merece um fato bizarro. Eu vou ter que tocar essa vinheta desse prazer. FATO BIZARRO DA SEBANA Essa vinheta é tão anos 90, né, cara? Quarta rapidinha. Vamos falar dele, Peirin. Eu adoro falar nele. Menino? Menino? Não. Vamos falar de Messi. Ah, Messi! Como é que tá o Messi? Ele sumiu depois da Copa. Então, o Messi tá em período sabático. Ele pediu pra não ser convocado pela Argentina até o fim do ano. Ah, linda. Ah, que linda. Eu sou maior que a minha seleção. Eu sou o melhor do extraterrestre. Eu preciso refletir um pouco. É, vou refletindo. De acordo com o jornalista Hernan Castilho da TNT Sports, ele teria decidido dar um passo quase definitivo, mas por enquanto ele falou vamos tirar esse ano de férias da seleção. E aí em 2019, com o treinador novo, eu sento com ele. O treinador novo que ainda não foi anunciado, é verdade, pro lugar de São Paulo. Mas ele já não quer mais ser o centro das atenções da seleção. Talvez passar a abraçadeira pra algum jogador. Peide. Peidão demais, né? É a hora do salaminho, vida. Ah, Peide. É a hora do salame brilhar um pouco. Mas é muito peidão o Messi, bicho. Nossa, cara. Mano. Porra, eu não acho não. Ô, louco, Dô. Eu não acho, cara. Porque às vezes o cara tá com o emocional dele no caralho, velho. Aí ele fala, mano. Douglas. E aí, eu preciso... Vou dar um tempo, pô. Ele é o Messi, cara. Ele é o maior jogador Ô, Vítor, ele gorfa. Ele gorfa. De nervoso, né, Douglas? Ele dá um gorfinho de nervoso. Mas então ele é um pendão de merda. É um cagão de merda. Ele não sabe pegar uma bola. Ele fica viajando na batatinha, Vítor. Ele tem problema. Douglas, ele fez 45 gols no ano passado. O Messi fez gol pra caralho. Ele não tá em má fase como jogador. Ele é frustrado na seleção. Esse é o lance. Vítor, o meu pai no ano passado fez cinco filhos. Aí, tá aí a mesma coisa. Mano, olha só. Olha só. Não bastasse o Messi, Pedro. O Di Maria e o Otamendi pediram pra não ser convocado na próxima convocação alegando problemas pessoais. Nossa senhora. Que... Não. Mano, que geração de merda. Eu também, cara. Olha, por muito menos o Dunga barrou o Ronaldinho Gaúcho da seleção pra sempre. Porque o Ronaldinho pediu dispensa da Copa América. Falou, não quero jogar a Copa América. Ele barrou pra sempre. Nunca mais chegou. Não, não tá tendo o jogo da Copa. Eles não tão jogando. Não é direto. Não é o ano todo. Cara, é amistoso, cara. Porra, que porra é essa? Mano, o Messi vai ficar de fora de amistosos até o fim de 2018. Por quê? Porque é um peidão de merda. Ah, foda-se, Dunga. Você não tá bem pra jogar um jogo que não vale nada. É, então. Não vale nada. Mano... É o peso da camisa. Você tem que entender, cara. É o peso do monga cagão de merda que é um cara que foge de desafio pra caralho. Ele só quer ser feliz lá no ranchinho dele que é o Barcelona, no ninho dele onde o nego passa a mão na cabeça dele e fala Olha como você é um zênio. Ele tem um ninho? Tem um ninho. Olha, eu tive um Uno também. Você viu a foto? Payne, suas declarações finais são de Messi, Payne. Eu gostaria muito de Messi no Uno, vi, Dani. Sim. Pro Cupno. Tem, inclusive, um Twitter muito legal que a Julia Cabral que posta no Peladinha também me indicou que é o Twitter chamado Uno Sem Contextos que posta fotos de Uno aí no aleatório. Ah, eu gosto. Não, esse Messi é um arrombado. É um arrombado. Se ele fosse brasileiro eu ia querer jogar merda nele. Juro por Deus. Se eu fosse... Eu iria no aeroporto jogar cocô nele, cara. Ah, foi pior que a declaração do Dybala falando que consegue jogar junto com ele, cara. Muito pior, cara. Muito pior. É isso pior não querer jogar Mas o Dybala é uma pessoa que tá sem pistola. Você vê o Maradona fazendo isso, Payne? Jamais. Nem imagina. O Mario com 36 anos chorou porque ficou fora de uma Copa do Mundo, cara. Se deixar o Maradona desce a arquibancada e joga, cara. Joga com a 10 do Messi, bicho. Vai tomar no cu, cara. O Messi é um merda como ídolo. Essa é a verdade, mano. No Barça é fácil ser ídolo, mano. Porra. Olha, pra falar a verdade dos três, do menino Ney, Messi, Cris, Cris, só um. Tomou jeito na vida. Verdade, cara. Bem observado, Payne. Quinta e última, rapidinha. Tite convoca a seleção brasileira nessa sexta-feira às 11 da manhã pros amistosos de setembro pra essa nova fase, Payne. Amanhã, então, pra você que está ouvindo isso nessa quinta-feira ainda ou na madrugada de quinta pra sexta, nessa sexta às 11 da manhã teremos a convocação do Tite e eu quero fazer duas perguntas pra vocês. Primeiro, quem que foi pra Copa que certamente não vai estar na lista, Payne? Paulinho e o Fernandinho. Pra mim também, Felipe Luiz não deve estar na lista. Por mais ter jogado bem na Copa, ele está velho, tem 33 anos. Ele jogou bem, não foi por atuação, não. Mas acho que por idade ele nem deveria ir, deveria ir o Alexandre que está bem mais novo, está bem pra caralho também na Juventus, tem que jogar. O Fagner acho que não volta. Será que ele vai ser convocado? Eu acho que vai, cara. Eu chamaria o Fagner porque não tem quem chamar, Payne. Está tudo lesionado ainda? É, o Daniel Ovis está lesionado, o Danilo está lesionado. Ah, então tem que ir. Tem que ir. Eu acho que vai Fagner e Rafinha, sei lá. Mas, assim, eu concordo com você que além deles, eu acho que também não vai Tyson, não faz sentido o Tyson ir. Eu acho que quem vai... Tem que convocar mais essa molecada que está surgindo. Agora, quem eu acho que vai? O Richarlison, do Everton, acho que vai. Merece, cara. Mereceria. estreou muito bem no Everton, metendo dois gols na estreia. Agora, quem não pode faltar na lista de novo, cara? Isso era a segunda pergunta, Payne. Na sua opinião, o Arthur talvez? Com certeza o Arthur não pode faltar. Não, o Arthur, se ele não convocar, pelo amor de Deus. Fez alguma coisa de errado. Pegou, já falei, pegou a fia do título. Quem mais, Payne? Para você, deve estar na lista e não pode faltar. O Luan, cara. O Luan... Eu não sei por que não chamaram o Arthur e o Luan até agora. Pois é, o Luan talvez... É que eu não sei se o Luan agora, sabe? Acho que depois da Copa o Luan não fez nada de espetacular que merecesse uma convocação. Nossa, eu tenho uma lista aqui gigantesca de pessoas que não vão estar. Pode falar, Douglas. Johnny Depp. Johnny Depp. Pode falar nesse nome. A mente é de nome. Whindersson Dole. Luciano Rumi. Sandy. Kaoa Rainbow. Alexandre Pires. Quero mais noves, mais noves. Trump, Silvio Santos, Mairi Sardes não vai estar. Trump. Se aparecer a mãe, você vai ser criticado. Jogo, só carreira. Acabei, peraí, Joelma também não vai estar. Tá bom, essas foram as abidinhas de hoje. Chibinha talvez, né, Daniel? Ah, o Chibinha pode ser. Contado, ele pode ser. É isso aí, gente, um beijinho de foda-se de merda. Gostaria mais, né? Vai, 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 galera! Chegamos aqui para mais um bolão campeão! Oi, turma, tudo bem? Tudo bem, Testosta! Parabéns, Testosta! Parabéns! Obrigado! Olha, você deu uma rotina tipo o Messi. Vamos então aqui dizer aqui o ranking da semana passada em que Vitor fez zero pontos. A Bernarda, o Zé Ferreira e o Rafa Lousado fizeram dois pontos cada um. E o Peide? Você gostou, Doug, da performance do Rafa no último programa? O Rafa... Olha, Vitor, é complicado, né? Eu tenho medo de ofender demais. Mandou belas piadas do Rafa. Eu gostei das piadas do Lousado. Ele tem, assim, um humor, assim, indiferente, né? É aquele humor sem graça. Eu achei meio, eu falei pro Vidano, eu achei meio Escola Gervásio as piadas. Gostei também, achei que... Ah, mas essa é a escola dele, a escola dele é essa. Mas eu vou te dizer que o Rafa Lousado é responsável por um dos momentos mais memoráveis da história do Instagram. Convido você a acessar o Instagram do Rafa Lousado, que é Rafael Ousada, Rafael Ousada. E aí, vendo os stories dele que estão em destaque, o dia que ele ficou preso pra fora de casa e teve que arrombar a própria porta pra entrar. É um dos momentos mais maravilhosos da vida de um ser humano, cara. Ele tava inspirado nesse dia, cara. É maravilhoso. Ele fez toda a saga dele tentando arrombar a própria casa, perdeu uma saga maravilhosa. Eu preciso ver isso aí. Maravilhoso. Tem tira sonora, bicho, é muito bom. Já que vai arrombar, vamos fazer com produção de Hollywood. Mas quem é que... Vamos não, vamos falar o ranking aqui atual, então, o Victor está em primeiro com 44, família Rodrigues segunda com 38, Pedro em terceiro com 20, Doug em quarto com 7, Brulé em quinto com 6, Xande em sexto com 4, Pepe em sétimo com 3, Dudu é oitavo com 0. Nossa, nem tá espaçado. Caralho, velho, eu tenho... tô em quarto lugar, eu tô... 7, 20, 38, 48. Tá bom, tá legal. No ranking de visitantes tem Boris em primeiro com 25, Zé Ferreira em segundo com 17, Caféina em terceira com 7, Bruno com ternau 4 com 4 com 6, Armando Galena é o quinto com 5, Marton Santos é o sexto, empatado com Rafa, Lousada com 2 pontos, o Daniel Baier é um oitavo com 1 ponto. Quem é que joga hoje pela família Rodrigues? Vamos aproveitar pra botar pra fuder nesse bolão de meu Deus. Boa, Bernarda, vambora. Ô, louco, ô, que agressividade. O primeiro jogo é Corinthians e Grêmio no sábado, dia 18 de agosto, na Arena Corinthians, às 7 da noite, vai pedir. Romero vai fazer 1 a 0 na tranquilidade. Vai, Bernarda, hein? Este jogo será 1 a 0 para o Grêmio, gol dele. Douglas, o cachaceiro mais gostoso do Brasil. É, Bernarda, ele voltou. Ele voltou fazendo gol. Jogando bem. Vai, Douglas. Eu vou de 2 a 0, Grêmio, eu acredito. Vai, Victor. Puts, cara, 1 a 1. Vamos tentar 1 a 1 aí. Acho que o Corinthians faz um gol em casa. 1 a 1 pra quem? Pro meu pau. Ah, tá bom. Com qual? Tem que ter um outro pau do outro lado. A gente vai assistir esse jogo ao vivo lá no aniversário do Testosto, hein? Se alguém quiser aí, ganha. Mais um convite animado. Um convite meio triste, animadíssimo. Pensei que eu tô ressabiado, achou que vai ser um fracasso. Ele vai ficar sentado sozinho, olhando pro telão, tadinho. Lá tem tem ver. Lá tem tem ver. Tem, pô, a gente viu a final da Olimpíada lá, não lembra, Douglas? Ah, é verdade, é verdade, tem tem ver. Tem a curva lá, lembra de segurança. O segundo jogo é Cruzeiro e Bahia, não, peraí, é isso aí. O segundo jogo é Cruzeiro e Bahia no domingo, dia 19 de agosto, no Mineirão, às 4 da tarde. Vai, Victor. todos os gols deles. Foda-se, qualquer um faz gol no Bahia. Vai, Douglas. Peraí, a Bahia e quem? Cruzeiro. Cruzeiro? Puta, é 7 a 0 Cruzeiro, então. De nada aí. Este jogo será muito difícil de assistir se você for um cachorrinho torcedor do Bahia. 4 a 0 Cruzeiro. Boa, vai, pede. 2 a 0 pro Cruzeiro com muita tranquilidade. Coitado, a Bahia joga hoje ainda, né? Pois é. Não vai nem ter perna, coitado, já ia perder o jogo, é nosso nível mental. O terceiro jogo é Botafogo e Atlético Mineiro no domingo, dia 19 de agosto, no Engenhão, às 4 da tarde. Vai, Victor. 3 a 0 Botafogo, todos os gols dele. É, Felipe Neto, um pausão torto, gostoso demais. Mais do que esse? Eu vou de 2 a 1 Botafogo, um jogo que lá no segundo tempo vai ter uma surpresinha. Hum, qual que é? Você não vai contar a surpresa? É surpresa. Eu não posso contar, é surpresa, pô. Não vai ser surpresa. Vai, Bernardin. 0 a 0 neste jogo que promete ser a maior vergonha da história deste país chamado Brasil. Concordo. Vai, Pedro. Eu tô até agora esperando alguém falar quem é o outro time, cara. Ninguém falou. Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro. Bom demais. Ai, Galol. 1 a 0 pro Galol. O quarto e último jogo é Vasco contra a Ceará na segunda-feira, dia 20 de agosto, em São Januário, às 8 da noite. Vai, Pedro. Perdi de novo. Eu ia falar, eu ia falar isso. Eu tenho um bloqueio, Vidani. O que você ia falar? Testocidirinho, eu tenho um bloqueio. O que você perdeu? Eu não ouvi quem vai jogar. Caralho, Vasco e Ceará, mano. Vasco e Ceará, boa. Gostei demais. 1 a 0 Vasco sem técnico. Vai, Bernardin. Enfim, chegará o momento em que Vasco vencerá no campeonato por 1 a 0 sofrido no último lance. Vai, Douglas. É Vasco e quem mesmo? Ceará. Ei. Ceará. Ceará. Que jogo horrível. Nossa senhora. Eu vou de 1 a 1. Vai ser uma bela desse jogo. Que absurdo. Se pudesse ser menos 2 a menos 2. Eu tô triste. Eu sei que eu tô triste. Por causa do palpite do Dongle. Eu, pelo palpite do Dongle, ser muito realista. Esse tá entretecendo mais. Vai, Victor. Vasco e Ceará. Ceará na zona de rebaixamento 16 pontos em 18 jogos. Tá chegou o meu momento, né, gente? 6 a 0 Vasco. Com tranquilidade. Pikachu vai fazer 4 gols. Um gol de Raichu e o outro gol vai ser de Bulbaçado. Tranquilidade. Então é isso aí, gente. Vamos explorar o fim de mais um bolhão. E é isso aí, gente. Até daqui a pouquinho no meu show. Beijo, queijo. Até o Rio. Tchau, tchau. Ceará, o Pedro. Não tem nada. Não existe. Ceará é um time baiano de tradição. Respeito. Chegamos aqui, meus queridos amigos do Pelada na Nete para falarmos um pouquinho, darmos o feedback para vocês na hora das cartinhas. Sim, é o momento das cartinhas, o momento dos feedbacks, é o momento de falarmos de redes sociais. E pedir para você entrar em nossa página de Facebook, seguir o nosso Twitter e o nosso Instagram e acessar o nosso grupo do Facebook, assim como o nosso grupo do Telegram. Entrar nesses grupinhos aí. E também seguir a minha Twitch pessoal, que é a twitch.tv barra de onvijones. Todos os links para as redes sociais que eu acabei de citar estão no post. Inclusive as redes sociais de quem gravou esse programa também estão no post e o Twitter aí para você seguir a gente. O nosso site, onde está o post, é o www.peladranet.com.br. te convido a conhecer também. Antes de ler cartinhas, dois recados rápidos aqui. Começar por The Magic Box. PAU! A nossa loja de canecas personalizadas, onde vendemos as canecas do Peladranet. Temos dois modelos de caneca. Um dos modelos é a caneca de café com arte do header do Peladinha, feito pelo Doug Lira. O outro modelo é a caneca de chopp de 500ml de vidro com o brasão do Peladranet estampado. Então acesse themagicbox.com.br. Tem também link no post em formato de imagem para facilitar. E compre essas canequinhas que são os suvenires produtos oficiais licenciados do Peladranet. O próximo recado é falar um pouquinho aqui sobre o financiamento coletivo. Sim, estamos com campanha de financiamento coletivo já há algum bom tempo, na verdade. Tanto no Padrim quanto no PicPay. Padrim.com.br barra Peladranet ou picpay.me barra Peladranet. Os links também estão no post em formato de imagem para facilitar. O financiamento coletivo é um plano de metas coletivas e recompensas individuais. Ou seja, você contribuindo com o valor X já é responsável para receber uma recompensa individual feita para você como o seu nome no post, o seu nome falado aqui no Peladinha. Ou até mesmo gravar um gameplay ou uma leitura de cartinhas com a gente ao vivo. Aqui que é gostoso. E somando a contribuição de todos os colaboradores do financiamento coletivo, batemos metas coletivas para a produção de conteúdo extra. Como, por exemplo, o Textor Tirinhas Show, que tem ao final desse programa, não deixe de ouvir, até ao final de todo o programa, na verdade, do mês, que é a gente bater a meta do financiamento coletivo. Os vídeos que a gente produz, tanto o gameplay quanto o vídeo extra, até mesmo um programa a mais no mês, que agora em agosto vai sair um podcast a mais, que é um intervalo extra aí para vocês. Então acesse aí o nosso financiamento coletivo, conheça, por favor, porque você pode nos ajudar com a partir de um real. Isso mesmo, a partir de um realzinho, você já pode estar ajudando o plano de financiamento coletivo do Peladranet. E é importante dizer que eu quero muito que você contribua, nem que seja com um real, com o que couber no seu orçamento. Mas se não couber mais que um real, que seja com um realzinho, porque eu não estou preocupado só com o valor total arrecadado, mas sim com o total de pessoas contribuindo para o nosso programa. Então, por favor, te convido a conhecer o nosso financiamento coletivo e a ajudar esse projeto se você gostou dele. Bom começar aqui a ler as cartinhas de todo mundo que enviou para o endereço podcast arroba peladranet.com.br e hoje temos muitas cartinhas para ler. Deixa eu contar aqui, acho que são 10 ou 9 cartinhas, acho que são 9. Vamos lá. Começar com a abração para o Eliezer Tafuri, São Paulino, que pergunta se eu acho que com os outros times que estão disputando a liderança no momento do Brasileirão, é claro, tendo que jogar Libertadores e Copa do Brasil enquanto o São Paulo só tem a Sul-Americana e por isso então poderia focar só no Brasileirão. O São Paulinho é o principal candidato ao título hoje? Fala, Eliezer. Cara, eu acredito que o São Paulo é forte candidato ao título justamente pelo que você falou e também pelo elenco que tem. O São Paulo tem um elenco forte e sólido, com jogadores consolidados, é verdade. A minha preocupação com o São Paulo é física, principalmente relacionada a Diego Souza e Nenê, mas eu boto mais fé no São Paulo do que no Flamengo, por exemplo, não sei porquê, mas eu coloco. Então eu diria que sim, no momento eu acredito que o São Paulo, o São Paulinho é o principal candidato ao título brasileiro. A abração também para o João Augusto Porto que há algumas semanas pediu ajuda e boas energias para sua mãe que estava com uma gravidez de risco e ele veio avisar que saíram os resultados para o João Augusto. Ele deu mais detalhes aqui, mas o que importa é que tanto a mãe dele quanto a irmã dele estão saudáveis. Ele queria agradecer a todos que mandaram mensagens e energias para sua família. Obrigado, João. Manda um abraço, um beijo para sua mãe e quando sua irmãzinha nascer, desejo toda a felicidade do mundo para você, para sua família, para sua irmãzinha, para sua mãe, etc. A abração para a Juliana Caori que acompanha o Peladinha faz um tempo, mas não interage muito, mas ela enviou esse e-mail devido ao seu aniversário de dois anos de namoro com o Rodolfo, que não curtia futebol até começar a ouvir o Peladinha por causa dela e ficou viciado. Inclusive, os dois compraram a camiseta do Peladinha. Eu lembro, João. Mandei um recadinho junto com a camiseta para vocês. Ju Caori, saudades. Ela pede aqui para o Testosta que parabenizasse o Rodolfo por esses dois anos aguentando ela. Aí, Rodolfo, meu parça guerreiro, meus parabéns aí pelo namoro de vocês dois, que Deus abençoe em toda a felicidade do mundo a mim. Sucesso, parabéns pelos dois anos aí. Que aguente aí mais uns seis meses, pelo menos. Para de zicar Testosta e vamos aqui. de Rainer de Almeida Souza, que pergunta para mim o porquê da superioridade dos times paulistas ao resto dos times do Brasil, especialmente aos cariocas, já que a gente viu belos desempenhos de clubes mineiros e gaúchos nos últimos 20 anos, por exemplo. Ele pergunta se a justificativa é econômica ou tem alguma outra que explique os três anos seguidos com campeões nacionais paulistas que desde o começo dos pontos corridos são os maiores campeões. Fala, Rainer. Então, cara, eu acho que eu não vou entrar muito em mérito em superioridade de times paulistas nem nada. Eu vou entrar no demérito dos clubes cariocas. A Fergie é uma bagunça, cara. A Federação do Estado do Rio de Janeiro é uma bagunça, a Fergie. Eu acho que isso reflete muito a organização dos clubes, mas também os clubes do Rio seguem muito com cartolagem, tanto o Fluminense quanto o Vasco, principalmente. O Flamengo ainda se renova um pouco mais, mas é difícil, cara. Eu acho que o futebol carioca tem que dar um passo à frente para o século XXI, que ainda não deu, cara, como um todo. Então, é uma pena. Eu, como vascaíno, lamento muito, mas, enfim, não tenho o que fazer. Tem que torcer para melhorar. Abração para o André Batista de São Paulo, que achou a história do Saulo, da Madá, da Maria Madalena, do Jesus, do Josué, do Moisés, do Malmé e da Letícia Almeida, que a gente contou no último programa, só perde para a explicação do Pra Quem Você Não Põe o Chapéu. Ele achou confusa, pelo visto. Muito obrigado, André Batista, pela sua cartinha. Mas é uma história maravilhosa, não me arrependo de ter contado, não. Abração também para o Adriano Abreu de Curitiba, Paranã, que é torcedor do Atlético Paranaense e ficou ofendidinho pelo que eu falei e disse que torcia para Juventus por causa do Pirlo. Já mudou de assunto, já. E que agora está tendo que explicar para os amigos que não torce só por causa do Cris Cris. Ah, então seu torcedor raiz. Ah, meu Juventão, minha velha senhora. Ele ainda termina pedindo para o Testo As Tirinhas mandar um abraço para sua filha, Maria Beatriz, de 4 anos. Aí, Maria Beatriz, minha parceira. Um beijo para você, minha queridinha. Um abração aí, sucesso aí, seu pai. É um cara da hora, gente boa mesmo. Um abração também para o Marcelo Cabral, que pergunta se, já que batemos a última neta no financiamento coletivo, serão lançadas novas metas. Marcelo, eu estou estudando isso, cara. Por enquanto, eu não dou conta de fazer novas metas, não, mas eu estou querendo colocar uma nova, na verdade, do padrinho do PicPay, na verdade. Então, vamos ver o que acontece. Estou pensando ainda. Quem sabe eu boto uma meta ousada aí e vocês conseguem bater. Além disso, ele pergunta sobre novos lotes de camisa do Peladinha, se o pessoal que colocou o nome no formulário será contemplado. Marcelo, cara, eu quero muito que aconteça, mas eu estou sem energia nenhuma para fazer isso acontecer agora, cara. De verdade, eu estou... Enfim, recentemente eu fui promovido de cargo no meu emprego, eu estou... Está difícil conciliar meu tempo só com as metas que temos hoje, enfim, com tudo que eu tenho para produzir hoje. Então, está difícil, mas eu quero muito contemplar essa galera toda que deu o nome para a camisa do Peladinha. Então, eu peço que aguardem e confiem que uma hora sai. Abração também para o Felipe Trizi, que manda um recado para nos agradecer por sua avó, que foi sua segunda mãe, faleceu no sábado. Mas o episódio do Peladinha o ajudou a ter calma e enfrentar isso melhor, porque conseguimos arrancar um sorriso dele num momento em que só tinha vontade de chorar. Olha, Felipe, muito obrigado pela sua cartinha. Ele deu um depoimento mais longo aqui e eu resumi, mas, cara, saiba que estou muito feliz de poder te ajudar conforme for possível, cara. De verdade, se a gente trouxe alegria, um sorriso no teu rosto, fazer o Pelada para mim já vale a pena por si só, porque é por esses momentos que a gente produz o que produz. Eu quero deixar as pessoas sempre felizes, eu não quero deixar ninguém triste nem ofendido com esse programa. Então, muito obrigado por me dar esse depoimento de verdade, do fundo do meu coração. Força para você, que a perda de alguém a gente nunca supera, mas a gente aprende a viver com isso e a levar no coração as coisas boas que as pessoas nos ensinaram. Então, tenha muito orgulho da sua avózinha, cara, que eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de você. E, por fim, abração para o Sidney Francisco Inocêncio Jr., que diz ter descoberto o nome verdadeiro do Testostirinhas. Olha só que mistério. Por que sabemos que o nome vem de testosterona e quem tem mais testosterona que o Cris Cris, hein? Ninguém! Logo, sabemos também que o Testostirinhas é adepto da Curirica Jr., um diminutivo da Curirica tradicional. Sendo assim, se é um verdadeiro nome, segundo ele, é Christian, que é um diminutivo de Cristiano e se falar que não é, mentiu. Ô, Sidney, você infelizmente errou, eu nunca vou revelar o meu nome e também, se você tivesse acertado, eu jamais diria que acertou. Então, sucesso aí pra você nessa tentativa de me desmascarar, pôr no seu cu e apareça lá no meu nível e pra gente encher a cara de porrada. Valeu, Otário? Valeu! Eita! E pra você que quer mandar sua cartinha, mande para o endereço podcast.com.br que na semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Valeu! Chegamos aqui, Pedro e Douglas, pra aquele momento maravilhoso, que seria um momento maravilhoso, mas não é porque nossos ouvintes são os arrombados. Que momento é esse, Douglas? O momento do comentroux... E aqui não é o... É o momento dos comentrouxas, onde a gente lê os comentários dos trouxas que deixaram comentários no post do programa anterior. No caso, referente ao programa 337, o Cheirinho está de volta lá no nosso site peladranet.com.br. Voltou essa palhaçada, Vidani? Voltou. Na Copa estava assim, Teve dois programas seguidos de comentrouxa e agora voltou essa palhaçada de não ter comentrouxa porque não batemos 100 comentrouxas, que é a meta. A gente só lê comentários se batemos 100 comentários e não batemos os 100 comentários. Tivemos 63 até o momento. 63? É. Nem quase metade. Que isso, galera? O que é mais da metade? Que isso, né? Pena. Ah, Vidani, queria registrar, né? Teve quase 100 paid trouxinhas no programa passado. Exato. Inclusive, eu quero dizer aqui que quando bater 100 comentrouxas, teve mais de 100, né? A gente vai ler também, além dos comentrouxas, a gente vai pesquisar, dar um ctrl-f por paid e vai ver quantos paid trouxas tem. E se tiver mais de 100, ele vai ler um paid trouxa. Então, Pedro, vamos ver se tem mais de 100 paid trouxas nesse programa? Não, tivemos apenas 11. 11? Ó, o outro teve 102 aí, Dani. Lê um paid trouxa do outro programa, então, pra inspirar a galera, Pedro. Vixe Maria, peraí. Nossa, que maravilhoso. O Glarison. Será que é isso? Uhum, deve ser. O Ugly Reason. Não, é o Glarison. Ele mandou, depois desse pedido de desculpas, paid deveria ser host de algum peladinha. Paid for host. Olha. Hashtag do... Eu gosto demais, eu gosto de ser DJ. Vai ser o Paidcast, sim. Paidcast, eu tenho o programa de entrevista, Doug. Você já... Você vai participar, Doug. É verdade. Pô, Paid, me entrevista, por favor. É o Paid entrevista. Paid entrevista. Eu entrevisto a pessoa, mas a primeira, o piloto foi com o Xande, com o Beiba. O Vidane vai postar no Peladinha, né? Vou postar no Instagram do Pelado aí a entrevista do Paid. É uma entrevista diferente, muito complicada. Complicada demais. Tem que ter bagagem cultural pra entender. Pois é. Então é isso aí, não vamos ler como em trouxas hoje, mas precisamos definir uma hashtag pro programa de hoje, Douglas. Eu acho que tinha... Deixa eu ver pensar aqui. Hashtag... Alguma coisa do juiz? Não? Tem o... Messi Noninho, que foi bom, que você mandou. Opa! Messi... Peraí. O Messi Peidorreira podia ser também. O Victor ficou... O que você falou antes, Douglas? Tem a sua cartinha, Douglas. Sua... A lista de... Os nomes, a lista de Douglas e China. Vamos fazer a lista de Douglas! Hashtag a lista de Douglas! A lista de Douglas. Aliás, convida aí o pessoal no comentroxas... Adicionar mais nomes. É, mais nomes da lista que pessoas que não estão confirmadas... Não tem chance de ser convocadas pelo vídeo. Não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma. Eu ia até falar o Raí, mas é capaz dele ter chance. Mas tem que ser coerentes assim como o Douglas foi, porque Johnny Depp com certeza não estará na lista do vídeo. A gente acredita nisso. Então, por favor. É certeza, certeza. Certeza, certeza. Isso é informação de jornalista sério! Que não vem aqui pra mentir pra você ouvir. Ele vem aqui pra contar uma verdade. As pessoas me cobram muito. Você tem que ir lá no Peladinho. Gosto de mudar suas informações. Tem que publicar isso aí no Globo Esporte, cara. É, não sei como isso não é manchete. Mas tudo bem. Vamos chegando então ao fim do programa de hoje. Use a hashtag a lista de Douglas pra postar você também tanto no Twitter quanto no Instagram os nomes que você acha que não vão estar na lista do Tite. E eu quero ler ali e vamos retweetar. Vamos ficar olhando lá no Twitter pra... Eu vou ficar monitorando pra dar umas retweetadas pra todo mundo que colocar nomes na lista de Douglas. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a você que ouviu o programa até aqui. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até a semana que vem. E até sábado pra todo mundo que for no aniversário do Testostra. Tchau, tchau, pessoal! É sério, gente. Vamos lá que vai ser legal. Tô zoando pro inteiro. Mas vai ser massa. Vamos lá. Eu vou me embriagar. Talvez o Douglas não vá. Ele não quer confirmar aqui que não vai. Não, talvez eu vá. Talvez não vá. Então... Vai depender da hora que eu voltar de São José dos Campos. Eu espero que o Douglas vá... Talvez eu vá também, Vidalgo. Mesmo que chegue tarde. É mesmo, Pedro? Não, Vidalgo. Eu só falei pra... Tá. Mas é porque eu quero ver o Douglas cagando de novo porque eu fui lá no aniversário do Testostra. que eu vi o Douglas cagando e eu quero ter essa oportunidade de novo. Eu vou tentar cagar antes. Mesmo que chegue tarde, Douglas. Vá, porque eu quero beijar na sua boca. Ah, eu acho bom. Até porque aquele tema que puta que pariu. Ah, então vamos. Temas que gostoso da porra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Esqueci que tava despedindo. Tchau. Nossos colaboradores. Sem testostirinhas, por favor, eu peço que você mande os abraços aí pra todo mundo que contribuiu no financiamento coletivo no mês passado, no caso julho de 2018. Tanto no Padrim, quanto no PicPay. Os abraços pra esses caras que merecem essa recompensa porque contribuíram com 10 reais ou mais. Abração pro Lucas de Freitas Alves, Arthur William Sócrates, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Ronald Rodrigues, Marcelo Rosogai, Gustavo Melo, Marcelo Carneiro, Fábio Leite Vieira, Thiago Costa de Freitas, Jorge Faqui, Genderson Chiquesi, Ricardo Zorredoja, Diego Santos Mariolo, Lucas Badaró, Auri Denis Alves Oliveira, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Vitor Rossi, Marcos Vinícius Nali, Simone Filho, Júlia Valente, Misa, Rafael Bento, Everton Fernandes da Silva, Leandro de Dono, Guilherme Osa, Bruno Marques Monteiro, Brunex 92, Kevin Mamar, Josemar Ivo Pereira da Silva, Pedro Garcia, Stefano Augusto Mossi, Samuel Boter Martins, Neylor Guerra, Charles Souza Lima Miller, Boomer Valente, Adriano Nazário, Fabiano Agostinho Pereira, Juliano Luiz de Montagnoli, Gustavo Melo, Peter Martins Rocha, Luiz Eduardo Mossi, Leonardo Rosa, Reginaldo Antônio Pinto, Lucas Pinheiro da Silva, John Nelson Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Renato Gonçalves, Marcelo Carneiro, Marcos Felipe Previato, Daniel Rodrigues Lima, Elder Alves Ibeiro, João Pedro Jota, Jefferson Costa, Ricardo Tênis, Matheus Ramos, Matheus Marcos, Nery Dantas, André Stabili, Bruno Hunter Frick, Pedro Carvalho, Maurício Geronasso, Pedro, Michael Vanderlinden, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Heitor Marçola, Fábio Cesar Donras, Fábio Tartaruga, Wesley Lessa Pinheiro, Jefferson Cândido dos Santos, Albert José de Souza, Arthur Azevedo, Daniel Garcia de Andrade, Matheus Moreira, Jonas Nogueira, Reginaldo Cavalcante, Álvaro Camilo Neto, Rafael Ramalho da Silva, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Engels Marques, Davi Augusto da Fonseca, Juan Weitzel, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Charlon Lobo, Rafael da Silveira Santos, Danilo Matias, Vinícius Montesano dos Santos, Jay Burger, Ailton Eric Lacerda de Oliveira, Rafael Azevedo, Pedro Láuria, Matheus Henrique, Henrique Esteves, Felipe, Gerson Alves de Souza, Thiago Franciscato Fugiwara, Vanessa Pinheiro, Guilherme Soares Durso, Eloy Tessostirinha é meu filho, tan tan tan, eita Eloy, papai, Caetano Silva, Joaquim Bamberg, Fábio Edson Stanislau, Guilherme Balduino, Esau Dantas de Medeiros, Adriano Couto, Paulo Barquinha, Guilherme Ventura, Rafael Bentes de Lima, Marcelo Cabral, João Cássio Silva, Tutu de Minas, Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão, Adriano Ocamori, Roberto Silva, Daniel HG Mescoloto, Hinaldo Pacheco Dias Araújo, Bruno Henrique Domingues, Pedroca, Julio Turati, Daiane Baraldi, Renan Felipe Custódio Pessoa, Sérgio Macedo, Talin, Maurício Rios, Iridio Tavares de Azevedo Júnior, José Roberto Fachin Júnior, Alex de Carvalho Rodrigues, Anderson Porto, Henrique Amarino, Kel Foca, Leandro Lopes, Léo Léo, Edmarco Souza, com Marcos, Queu Malene, Marcelo Molina, William Camparotti de Oliveira, Josair Ege Júnior, Vinícius Capitelli, Ronaldo Pires Martins, E Helium Asiel de Paivaneto, É isso aí galera, muito obrigado a todos vocês que perderam tempo e dinheiro, perderam não, investiram tempo e dinheiro, no nosso projeto aqui no Peladranete, que eu posso falar sem sombra de dúvida, falo semana pra semana aqui, que é o projeto da minha vida, que é a coisa que eu valorizo maior, porque é um produto que eu sei que é meu filinho, então muito obrigado por acreditarem em mim, acreditarem no que eu faço e no nosso potencial, um beijo em queijo, eu amo vocês, muito obrigado mesmo. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testo Tirinhas Show, Começou galera, mais um Testo Tirinhas Show Brasil, UOU, beleza, parta, que saudade desse tempo, UAU, canta um pouquinho mais pra mim Douglas, é o que é? canta mais pra mim, então eu quero ouvir só o Doce Boss, que saudade desse tempo, um momento tão bonito, na qual eu curtia, o Testo Tirinhas Show, UAU, que bonito, então você vai me curtir, no meu adversário, no sábado, da Super Liberdade, às 7 da noite, vamos lá gente, vai ser top demais, maravilhoso, eu to animado, diferente do vídeo, a gente tá aí achando que vai ser uma merda, você vai cantar no karaokê, Testo Tirinhas Show, pretendo cantar, perla, perla, cara, pior que eu tava meio, eu tava meio rouquinho, Testo Tirinhas Show, mas agora minha voz tá desde desde, pra cantar ao lado, cantar ao lado, aquele dormir na praça, que é o, destruidor de garganta, inclusive, eu vi hoje no, no negócio do Facebook, aquele, nesse dia, há 3 anos atrás, a gente encontrou o falso tourinho, num bar aqui em São Paulo, muito bom, foi lá no, no vivos lá, não sei o que, ali, aqui pra, vivos bar, nossa, eu tô, vamos, Testo Tirinhas Show, eu que puxa, vamos, vamos definir a ordem do programa de hoje, que é Douglas, oh meu Deus, baby, tranquileidade, e Vigani, tranquilo, vamos, 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 definir a primeira categoria do programa de hoje, roda, roleta, Vitor, não, eu, fui eu, eu mesmo, Testo Tirinhas Show, tá difícil, eu tô fragmentado hoje, a primeira categoria do programa de hoje é, eu quero o nome de um anão famoso, vai Doug, é, um anão famoso, eu só conheço um cara, Nelson Ed, boa, boa, vai falar Alberto Valentim, vai, Pedro, o Nelson Ed é anão mesmo? eu acho que não, como assim, gente? ele, acho que ele é, ele é anão? é sim, como assim? eu acho que já teve essa dúvida, pelada, eu pelo menos acho que eu já tive, faz sentido, é porque eu não, vai, continua, vai, nossa, eu não sou, eu só conheço um gigante Léo, boa, vai, Vitor, eu vou com o Toquinho, sabe o Toquinho, o anão, viadão, não, vamos para mais uma rodada, dúvidas, eu vou, eu vou, muito bom, muito bom aqui, hein, eu vou de, Daphne, ah não, puta de Curitiba, não, maravilhoso, vai, o grande, o grande, o grande Ananias, Ananias, não, não, de alguém, e aí? Mano, o Ananias era um Didi, pô. Vai, não, vai, não. Eu sou o Didi, pô. É um Didi ajoelhado. Vai se fuder. Não vai, não. Errou. Tem que valer, pô. Vai, Vitor. Eu vou com o Mestor, também conhecido como Robinho. Ah, é verdade. Tem ele também. Eu gosto tanto nessa categoria que eu vou dar mais uma rodada. Vai, Douglas. Olha lá, pá. Olha lá que você vai perder, hein. Eu vou. Eu não sei mais nem vai perder, hein. Eu vou aqui, do Fera, o Tyrion Lannister do Game of Thrones, o Peter Dinko. Olha lá, boa. Vai, Vitor. É complicado. Não sei mais, perdi. Parabéns, Douglas, meu companheiro. Tinha o Tim Arnold ainda, porra. É verdade. O que é o Doug? Grande conhecedor do catálogo do meu nome. Suíris. O Marco Inscendor de Anus da face da tela. Parabéns, Douglas. Ah, eu vim. Eu lembrei para o Magulhar. Puta, lembrei da Ruby Navarro. Paixão, paixão de Bruno Guter, anão travesti. Puta, que pariu. o Hunter falou que não poderia gravar hoje porque ele ia sair com... Pois é. Era isso? Era isso? Também conhecido como Travanão. É o Miramarro. Tem uma que eu estava tentando lembrar, cara, que é um... Mano, acho que é a anã mais linda do mundo, cara. Ah, sei qual é também. Já olhei. Olha a minha, filha minha. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do... Mini Barbie. Chegamos ao fim do programa de hoje. Parabéns, Douglas. Muito obrigado. Eu estou... Nossa, eu nunca fiquei tão feliz de ter ganhado uma categoria tão maravilhosa quanto essa. Foi a ousadia e alegria de sua parte. Parabéns. Foi demais. Foi demais. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, até a semana que vem para mais um Pilar Gravete. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo para o Láfili. Peire, tem uma informação quente aqui. Muito quente? Do micro? O alto-falante do Pacaembu tocou o hino do Santos antes de anunciar a escalação do Palmeiras. Nossa, que maluírio. Não trocaram o disco e pularam a parte. Que maluírio. Botou o mesmo CD, meu. Nossa, que beleza. Que delícia, cara. Nada mais Palmeiras do que isso, gente. É um jogo contra o Bahia, né? Ninguém se importa. Foda. Nossa. Que maravilhoso. Queria estar lá, cara. Na ver a cara dos torcedores. Filhão, vem aqui que eu vou comprar o ingresso para você ver o primeiro jogo do Verdão da tua vida. Meitro Pelé Tassar o dedo Homem, homem Homem É bom Tassar o chão. 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 Tassar o chão.